Você lembra do caso daquela menina agredida depois de tocar a campainha? O caso é ainda mais delicado do que a gente imaginava. Quem agrediu não foi a mãe, gente, foi a tia. Isso porque nós temos a informação de que a mãe da menina já morreu, o pai não tem mais a guarda dela porque já teria sido violento, e aí ela mora com essa tia. É o primeiro assunto aqui do nosso giro de notícias, nossos repórteres já estão todos posicionados. Leonardo Gonçalves é ao vivo com a gente. Léo, eu fico imaginando a cabecinha dessa menina, porque já perdeu a mãe, pelo jeito já tinha sido agredida ou já tinha visto a violência do pai, e agora, pelo jeito, a tia também faz isso com ela, porque se fez no meio da rua, deve fazer dentro de casa. Bom dia para você. Muito bom dia para você, Manu. Bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. Imagina só, essa menina tem 10 anos, já entende muito bem a vida, vamos dizer assim. Então ela já entende que ela está sendo agredida, que ela teria sido agredida pela tia. As imagens são claras e mostram o momento, então, que depois que essa criança toca a campainha, a tia percebe essa peraltice da criança e acaba agredindo a menina. Então, o Conselho Tutelar já confirmou, essa mulher que aparece nas imagens é a tia. E quem vai dar mais detalhes, então, de como o Conselho está agindo, nesse caso, é a Conselheira Tutelar, aqui do Conselho Norte de Anápolis, a Graziella Ramos, que está ao meu lado. Conselheira, bom dia para você. Como que está o acompanhamento dessa menina, desse caso aqui na cidade? Bom dia a todos. Desde na sexta-feira, quando recebemos a denúncia, seguida de um vídeo. Ao assistir aquele vídeo, realmente, né, nos chocou muito e, de imediato, nós já fomos até a residência para conferir. Realmente, quando cheguei, ela mora com a tia, ela já é uma criança, uma família acompanhada por nós desde o ano passado. Ela foi retirada dos pais por agressão, justamente por ter apanhado do pai, da mãe, da avó. E, no decorrer de todo o processo, foi dada a guarda a essa tia paterna. E a criança foi morar com ela. E nós acompanhamos até então e nunca houve um caso dessa tia agredir. Muito pelo contrário, até então, para nós, ela protegia essa criança. Infelizmente, né, houve esse ocorrido. Quando eu cheguei na residência, ela estava muito abalada, porque, né, todo mundo sabendo, queriam agredir ela. Então, nós demos toda essa proteção à família. E ela alegou que foi um rompante dela, que ela teve, assim, um surto, porque eram 10h20 da noite. Lógico que não justifica, né, que criança nunca apertou uma campainha, gente. Né? Então, assim, e ela muito abalada, ela chorava muito, pedia muito perdão, que ela não era de fazer isso. E a própria menininha falava que não, que a tia não batia. E ela pedia para mim, ela olhava para mim e falava assim, tia, não me tira daqui, não. Deixa eu ficar minha tia. Tipo assim, como se ela tivesse a culpa daquilo ali, nós conversamos. E, de imediato, nós já fomos para a delegacia, fizemos, registramos essa ocorrência. Posterior, já, no mesmo momento, nós já fomos também para o ML, onde não constaram as lesões, porque no vídeo dá a impressão que ela está batendo a cabeça da criança no chão. Mas ela segurou o cabelo dela. No entanto, que não tem nenhuma marca, nada, né? No vídeo, a gente vê ali um chute também, foi algo que também não machucou, assim, a criança. E nós estamos orientando, estamos tratando das providências, juntamente com a doutora Aline Lopes, que hoje está à frente da DPCA, Ministério Público, Juizado, e estamos dando todo o apoio a essa família. Ô, Grazi, essa menina já fugiu de casa, ela já chegou a alegar aí violência doméstica depois desse período que está com a tia? Sim, tivemos um episódio aí até recente, né? Que ela é muito peralto, muito esperta, e ela fugiu, sim. Quando conseguimos localizar, foi a outra conselheira, né? A Carol que teve esse contato, e ela, não, eu vi que minha tia briga muito, né? Aí a outra conselheira conversou com a tia, e ela falou, olha, ela não quer ter regras, eu falo que não pode fazer isso, ela faz, não pode sair, não pode ficar na rua, e acabou que por esse motivo, ela alegou a criança. Porém, depois, quando reunimos novamente, junto com a tia, ela disse que, não, minha tia não me bate, é mentira, tal, pediu desculpa para a tia, e até então ficou tudo bem, até esse episódio da semana passada. O Conselho Tutelar trabalha em conjunto com a DPCA, também com o Juizado da Infância e Juventude. Quais serão os próximos passos aí para garantir a integridade dessa menina de 10 anos? Sim, tanto a delegacia, o Ministério Público também, o Juizado, nós tomamos todas as providências cabíveis, já estão todos a par da situação, e nós temos também a nossa rede de proteção, certo? E nós estamos dando todo esse apoio, cuidando tanto da tia, a tia, ela estava há mais de 30 dias sem tomar uma medicação controlada, onde eu já consegui esses laudos, certo? que realmente ela tem esse problema, e com a medicação era normal, e ela estava há 30 dias sem essa medicação, nós já estamos providenciando as outras consultas, inclusive agora ela vai passar pela equipe dos psicólogos, já está marcado na DPCA, para que essa criança possa contar, porque no IML, quando nós estávamos lá na salinha de LAS, ela falava assim para mim, ela fez um desenho lindo, aí eu, nossa, que bonito, vamos colocar na moldura a flor, esse aqui eu vou dar para a minha tia, e a outra pequenininha que estava no vídeo, ficava assim, nossa, mamãe, você é linda, você via que tinha um amor entre elas, que aquilo ali foi um rompante dela, que ela está bem arrependida, mas infelizmente a gente precisa tomar as providências, para que não aconteça, então nós vamos cuidar de todos, nós vamos tratar tanto das crianças que estão aparecendo naquele vídeo, quanto dessa família da tia. Ok, muito obrigado pelas informações, pois é, o Manu, a situação é tão delicada, o Conselho precisa acompanhar de perto, e essa criança de 10 anos precisa também de acompanhamento psicológico, imagina só, 10 anos já vinha com histórico de agressão, de sofrimento, já que o pai agredia essa criança, tanto que ele perdeu a guarda e agora está com a tia, e esse caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, e todos os órgãos aí da Rede de Proteção à Criança e Adolescente de Anápolis, Manu. Obrigada, Léo, pelas informações, agradeço a conselheira também pela participação, é preciso ter muita sensibilidade para a gente avaliar esse tipo de caso, por isso o Conselho Tutelar vai acompanhar de perto, porque assim, é uma menina que já carrega muitos traumas, o trauma de ter perdido a mãe, imagina só, tão criança, já perdeu a mãe, e aí já foi agredida, ou vivia situações de violência do pai. Provavelmente, esse pai e essa tia, porque a tia é paterna, então é irmã do pai, esse pai e essa tia, muito provavelmente, não estou afirmando, estou dizendo que provavelmente, eles também já foram vítimas de violência dentro de casa, ou viam esse ambiente violento, porque eles cresceram agindo desse jeito, tanto é que hoje crescem assim, é o que a gente imagina, né? E aí, gente, é um ciclo que vai se repetindo, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e fazer com que esses ciclos ruins, eles se quebrem. Se você tem consciência de que às vezes você é agressivo, você grita, você perde a cabeça, você está gerando traumas para o seu filho e está trazendo isso da sua infância, você tem que tentar tratar isso, para não fazer com que os seus filhos passem pela mesma situação. Essa menina foi agredida brutalmente por essa filha, né? Ela perdeu a cabeça, estava sem remédios e tudo mais. Eu acho que é bacana que o conselho tutelar tenha sim essa sensibilidade, até porque às vezes, tirar da tia vai ser mais um trauma para essa menina. Essa menina talvez tenha ali igual, né, a prima, os primos que convivem e tudo, ela vê na tia a imagem da mãe, né, uma imagem materna provavelmente, e aí tirar da tia vai ser um trauma. Ah, Manuela, mas viver com essa mulher assim também pode ser um trauma. Sim, se essa mulher for agressiva sempre, vai ser um trauma e precisa tirar, precisa tirar dela. Agora, se foi pela falta do uso dos remédios, porque ela perdeu a cabeça ali, ela tomou medicamento controlado, não estava tomando, aí sim é preciso avaliar a situação, porque a menina fez um desenho carinhoso, a menina agiu com muito carinho, né? Talvez, ah, ela fez um desenho porque ela foi induzida pela tia. O conselho tutelar sabe lidar com esse tipo de situação. Provavelmente, eles vão ter especialistas ali, profissionais, que vão acompanhar essa família e vão saber dizer se a menina foi induzida a isso ou não, se a menina realmente tem um amor por essa tia. Porque se houver esse amor, apesar dessa agressão e se essa agressão foi pontual, é melhor que ela fique realmente no ambiente ali com essa tia. Se dá um nó na garganta, né? Um aperto no coração, dá. Sem dúvida alguma, ninguém merece passar por isso. Nem por um momento que seja, nem por uma sapequice de criança, gente. Tá errado o que a menina fez, mas é coisa de menino. Quem nunca viu isso? Quem nunca fez uma coisa errada quando criança, né? Tchau, tchau, tchau.